É isso aí, gente. Eu vim passando aqui na Avenida Mendonça Lima. Essa máquina não filma bem no escuro, mas vocês estão vendo essa maravilha? Eu vou chegar lá. A agorinha é 10h27 da noite, no dia 24 de dezembro de 2010, Natal. Eu sou o Nuri Madinho vindo. Está tendo uma missa aqui, completamente lotada aqui. Os dois estacionamentos aqui da Avenida Mendonça Lima. Deram uma investida legal esse ano aqui na Catedral de Guajaramilhinho, principal. Nossa Senhora do Seringueira. Ficou mesmo um negócio de primeiro mundo, cartão postal mesmo. Não dá para ver bem as pessoas, porque as fotos dessa máquina à noite é beleza, mas... Só se houver luz, que nem está... Tem essas luzes aqui da... Da... Catedral, né? Da Igreja Católica aqui em Guajaramilhinho, a principal aqui no centro. Sinceramente, eu que sou morador daqui, nunca tinha visto algo tão lindo como essa fachada Esse ano, né? Esse ano, né? 2010 aqui. O Dom Geraldo aí, a equipe dele, estão de parabéns. É algo para ficar registrado mesmo. Ali em cima tem um... Um letreiro ali, também feito de luz. Feliz Natal, tá de pendurada ali em dois fios pequenos. E aqui as torres da Catedral de Guajaramilhinho. Hoje é vinte e quatro de dezembro de dois mil e dez e vinte e oito, dez e vinte e nove da noite, tá tendo um jantar ali na casa do meu irmão. Aí eu vim dar uma olhada aqui no centro e já outros anos eram feitos esse trabalho, mas menos lâmpada desse tanto de lâmpada só esse ano mesmo. Vou pegar aqui um. As torres tem em torno de vinte metros de altura, ou mais. Aplausos 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 Nos outros anos tinha, mas igual esse ano, impossível. É algo pra aproveitar mesmo. Filmar, porque... Negócio muito bem feito. E a combinação, né? A combinação. Olha aquele letreiro. Como é? Lá? Sou daqui mesmo, mas eu mesmo estou impressionado. Obrigado. Eu sou evangélico, mas... A gente vai se entendendo aos poucos. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Nosso Deus, é um só, né? É. Essa catedral, o nome dela é Nossa Senhora do Seringueira. Seringueira, muito bonita, hein? Isso aqui tem quase a mesma idade de Guajarao, eu acho. Da igreja? Uns 80 anos. É. Aqui na frente, esse prédio é do exército. Aliás, essa quadra aí toda, umas três quadras aqui pertencem ao exército. A vila militar, moradia de militar. Eu estou aqui na praça da catedral, filmando essa maravilha aí. É uma coisa linda, rapaz. Tira o chapéu pra quem fez isso aí. Pra equipe, né? Isso aí não foi um só, foram vários. Chega prazeroso. Olhar o espetáculo. Esse é um espetáculo. Parece que está em chamas. E tantas luzes. Na medida que eu vou me aproximando. A igreja católica. A igreja católica. O principal. Acabou de ter uma missa. Muitas pessoas saindo, né? Da igreja. E muitas outras pessoas aqui filmando, que nem eu, fotografando. Que é a ocasião aqui, a especial. O negócio foi bem feito aqui, né? Não é nem um exagero você aproveitar e ficar filmando isso aqui. Algo impressionante mesmo. Eu vou entrar rapidinho aqui, gente, pra mostrar dentro. O espaço aqui. Inácio do PPS. Tudo bem, jovem? Beleza? Pai, esteja contigo. Amém. Aqui eu estou dentro da catedral. Ali está o... Vamos nos aproximando. Vamos nos aproximando. Nós estamos aqui no que restou aqui do jantar de família aqui, hoje já é 25 de dezembro de 2010, pessoal já estão se despedindo aí, cada um com suas casas, agora já é 2h da manhã e 3 minutos, tem gente que vai trabalhar amanhã, eu vou atirar direto no sono, isso aqui eu considero como meu sogro né, João Paulo, minha sogra, minha irmã Márcia, que aliás, se não fosse ela, eu não estaria filmando, porque ela me deu a máquina, que Deus abençoe também, aliás, que Deus continue abençoando, acho que é a palavra mais certa Isso mesmo que se imaginou, está sendo filmado mesmo Aqui é a, é a, como é, como é o nome dela? Qual é a idade dela? Em janeiro faz 2 anos, dia 11 né? Dia 11 de janeiro ela faz 2 anos, Giovana, olha pro tio, tá tentando descascar, deixa o tio descascar Vou abrir esse pirulito aqui pra ela, isso aqui é o meu sobrinho com a farda do presídio, É assim Eric, ou é assim, listradinho? É assim né? Não é assim, aqueles filmes, desenho né? 15 anos ainda? 15 15 15 E esses cabelinhos brancos aqui já estão vendo? Não, aqui não, estão sem os olhos, não sei Não, estou brincando Aqui é o... Agora aqui está acabado Imagina Rapaz, aqui... Aqui está só o quimba Ali estava só a casca falando né? Mas daqui a pouco o negócio ainda vai pegar ali Mesmo já dar casca pro bagaço? Rapaz, quatro paredes lá, depois de um banho... É o remédio Se não é fechar a noite com chave de ouro Ah é? Ou chave de couro Deixa eu ver se quer Deixa eu ver se é Eric Esse é meu subinho, o Eric, filho da Marta Com o Jairo, o ex-marido da Marta Tchau Henrique Vou aqui na... No salseiro aqui Olha o luar A lua O homem diz que foi na lua, mas... É a pura mentira Foto eu já tirei, Dona Laura Estou lhe filmando agora E aí? Está dando certo lá para ir para o sítio? Tá É, se tudo der certo até quando mais ou menos? A senhora já está lá Acho que é final de fevereiro, né? Porque... É três meses Eu fiz um mês, dia 22 A senhora nem furou meus dedos, né? Não Mas ainda está furando? Estou... Já estou furando, estou lá no regional Ah, já está lá? Já pegou as manhas? Estou no dia de manhã Peguei um pouco Mas não é a senhora que faz a pesquisa, não é? A análise? Não, não, mas isso aí é só em fevereiro O análise no microscópio? É, só o sr. Arnaldo vai me ensinar em fevereiro isso aí Eu estou pegando a prática nas fichas e furando o dedo Eu já colhi um monte de lama Olha Parece que eu já estou vendo a senhora lá no sítio Meu irmão Paulo Deus que Deus E eu por lá Em nome de Jesus Todo domingo você errou Olha Eu não me esqueço daqueles dias que nós passamos lá Tão boa, né? Ô rapaz Peça muito a Deus para nos dar saúde Vamos ir para lá Muito legal Pessoal da camada O pessoal está liberado da camada até quando? Até segunda Eu fiz um trabalho aqui com a... Eu queria comprar uma máquina para me filmar lá, ó É bom, rapaz Hein, Emerson? Se tu levasse os documentários meus para o Cabeça lá assistir, será que vocês não permitiam fazer um documentário lá? Rapaz Rapaz Eu fiz uma da empresa de asfalto agora do Acre aqui, a Cepel Rapaz O negócio foi bem feito, ó Mais de três horas de filmagem no DVD Três horas e quarenta minutos Andando na cidade mostrando o tumulto no porto Quem é que mexe com essas coisas assim, agora de turismo, né? Como é que é? O quê? Lá no porto? Não, é que mexe com esse negócio assim de filmagem na empresa? Que setor será? Rapaz, eles chamam de... De atleta? Não, eles chamam de... De... É a... Fugiu agora da memória Tu diz a cobertura assim, das filmagens, dos trabalhos? É Publicidade, que chama Olha, eu não sei se eles tem não Já tem sim, que passa o jornalzinho Ah, lá na Camargo Lá, aqui não, é só empresa que tá fazendo asfalto aí Eles foram pro Acre Nove, né? Que veio do Acre, foram pra passar o finalzinho lá Mas levaram o DVD Em CD E... Em CD, com 577 fotos Deixa eu me informar lá Que lá tem um jornalzinho só nosso, pô É, lá? O jornalzinho que acontece lá por dentro da Camargo Lá tem? Sabe qual é o nome que eu já subi aqui? O novo nome da Camargo Corrê? Camargo Corneia É, diz que é Ai meu pai Mentira não Eu tava filmando, tá na filmagem aí Aí vai passando o ônibus assim Aí o cara fala Olha lá o ônibus da Camargo Corneia Eu falei, como é a conversa? Os caras lá trabalhando As mulheres Tão no chifre O piseiro Eu vou me informar lá Aham Aí eu te falo Tá Isso ali é só se for Deus mesmo Pra mim lá De repente eles dão autorização Se eles verem o documentário teu, né? Uhum Fala que tu tem um documentário de quem aqui? Alagação Alagação Agora eu tenho um da Cepel Asfaltamento em Guajará Meio filme, mostrando tudinho Eu não sei E vou contar No decorrer da filmagem Vou contando a história da cidade Uhum Os habitantes Detalhes Da região, né? Não sei Que um documentarista tem que fazer Que nem quando eu tava na Bolívia Que tem um filmagem lá Inclusive acho que até Eles vão se interessar Uhum Eu andando na rua Aí lá Eu filmo Os motoqueiros passando Sem capacete na cabeça Aí eu não falo nada A pessoa que Que é de outra região Que não entende Fica sem saber Aí não Eu falo ó gente Aqui é assim O pessoal não usa capacete Por isso, por isso Aqui Criança Ó Aí eu mostrei assim Ó essa moto aí O menino que vai lá Aqui todo mundo Aprendeu a A A pilotar a moto Tipo piloto Só que tem uma coisa Eu não passo de 40 E tem menos acidente Que no Brasil É mesmo, ó Como é que pode, né? É, não bicho Aqui tem leite Tem tudo Mas Os caras andam doidos E doidos Ó Uma hora dela Tem um monte na pedra No Brasil inteiro É mesmo? E outros Rasgados É É o que eu falo Muita gente Passa da alegria Pra tristeza Nessa data Rapaz, esse meu menino É muito mole Com água Ele tem medo De água O pessoal afundar ele Bora, senhora Vamo na caça Já tá Para Hoje é 25 Né? Dezembro 2010 2010 Eu não sei o que esse povo Tá fazendo Duas ou três da madrugada Acordado Acordado É não É que teve aqui um jantar Entre família Amigo oculto Briga Porrada Cadeia Polícia teve aqui É Mulheres Se saíram na porrada Rasgaram o vestido Arrancaram o cabelo Azunhado Dedo no olho Que nem diz o outro Pisou na unha encravada De tudo rolou um pouco aqui hoje Aqui é É a receita Grande, ó Aqui é a receita da Pra você passar a noite no trono No banheiro Dá um desmanteio na barriga que haja suquepá e boldo Rapaz, o meu negócio é presidente, é? Isso é conversa com o Nervan, é o carro que é dele Porque meu cunhado Nervan é dominado Ei, ei Apanha da mulher, a mulher vai atrás dele Mas pior é que tem gente que assume que é presidente dos cornos Que não é imposto do velho tempo Associação dos cornos, Acron Parece que é Acron Lá tem carteirinha Carteirinha E tem uma coisa O corno de carteira O corno de carteira Ah, e eles ainda tem um Desconto É um desconto no supermercado, nas farmácias Ixi É Né? O senhor quer uma carteirinha? Não Lá eles pagam a taxa Mas Por mês Do jeito que tem gente miserável O cara se cadastra só pra se beneficiar É E nem é corno É É Bora Bora Vai, bora que tu é dominado Senão tu vai acabar apanhando É Isso não existe É É É É É É É Ele quer passar o cargo Não, é que o Zezinho disse Que quer passar o cargo de dominado De 2010 para 2011 A eleição é agora Rapaz Aquele que foi mais dominado em 2010 Quem foi? Eu vou dar a cartada aqui Que é o voto Que vai eleger ele novamente Reeleição Eleito por anualidade Mas pode? Duas vezes reeleição? Pode Ele pegou e botou a mesa ali no meio A mulher vai lá Acabou com tudo Com a festa do pobre Ele teve que tirar mesmo Eu também Se explique, se explique Eu que presenciei ele conversando com a Lu no telefone E a Lu está na minha frente Essa ele vai ganhar para a presidente Ele queria falar E ela gritou aqui Deixa eu falar Deixa eu falar É de que dominado, presidente Só que no outro lado da linha Eu não estava no telefone Ela falou isso para ela dizer que era Mas não era Era essa aqui Vem cá O meu palpite aqui Eu quero dizer que está acirrado o negócio O meu palpite quer dizer que está bem acirrado o negócio Está para o pau Está para o pau Está para o pau o negócio Está para onde? Ei Olha Até a filha manda Até a filha manda Olha a prova Olha a mançana já Rapaz, acho que 2011 é teu mesmo É que tu sai muito bem no papel Lá em casa Rapaz, na verdade eu queria ser um pouco dominado Porque às vezes assim Às vezes tu evita Até muitas brigas Queria ser um pouco dominado Assim, tu que já tem bastante experiência Não evita muita briga Não, a experiência é o Fábio Não, eu estou perguntando de você Eu só estou Quantos anos de casado? Aliás, dominado 15, 15, 15 anos Já? 15 anos de dominado Quantos anos de casado? Aliás, de dominado Não Amando, 15 anos Amando teu, né? Tu falou amando Amando Pois é, amando teu Vai e ele vai Vem e ele vem Olha aí, ó Ela disse 15 anos Amando Amando meu Aqui é o Aqui é o Só o Só o subejo Ficou só o subejo Aí nas mesas Isso aqui é a vara de aparapapagaio Já desceu Tu aceita o título Vara de aparapapagaio De 2010? 2011? 2013? E por que não dizer 2014? Já é na Copa do Brasil? É 2014 é? A Copa do Brasil? É Já estou de osso branco Eita irmão Paulo Isso aí vai dar um destempero Meu irmão Deus ajude que não Sou acostumado a comer Só macaxeiro Todo dia Viu? Quem? A Léa ou o Bebo? A Léa ou o Bebo? A Léa ou o Bebo? Oi Quer dizer que o irmão Paulo é Suplente Primeiro suplente É mesmo Vai